Bernardo Sousa reage a comentário sobre Bruna já mete nojo a falta de respeito. Ponto e vírgula Bernardo Sousa reagiu a um comentário sobre Bruna Gomes. Ponto e vírgula Bruna Gomes vai estar ao lado de Flávio Furtado nas galas do programa O Triângulo. Da TVI, durante três semanas, e Bernardo Sousa acabou por reagir a um título de uma publicação sobre a influencer. Na legenda da publicação aparecia que a jovem era namorada de Bernardo Sousa. Ponto e vírgula a namorada de Bernardo Sousa vai marcar presença nas galas do reality show O Triângulo, pode-se ler. Ponto e vírgula o piloto não gostou e decidiu deixar um comentário antes de ser a namorada. Bruna Gomes, mulher, empresária, apresentadora, y-no-outuber, não precisa de ser namorada de ninguém para ser notícia. Já mete nojo a falta de respeito que vocês demonstram e rebaixam as mulheres. Bruna Gomes, mulher, empresária, 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 empres